MÚSICA 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 Eu queria ter você, mas acho que já voltamos Outro dia pode ser mais alta, vai ser agora Eu tentei fugir, não queria me avistar Eu quero lutar, mas não com essa placa Eu tentei fugir, não queria me avistar Eu quero lutar, mas não com essa placa Eu tentei fugir, não queria me avistar Eu já estou ficando tarde, eu estou muito cansado Eu já estou ficando tarde, eu estou muito cansado Eu já estou ficando tarde, eu só queria Você pensa que sou louco, mas estou só te olhando Eu tentei fugir, não queria me avistar Eu quero lutar, mas não com essa placa Eu tentei fugir, não queria me avistar Eu quero lutar, mas não com essa placa Eu tentei fugir, não queria me avistar 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 Eu quero ir com essa placa Aplausos Obrigado